Fala galera, Fábio Durallo aqui, eu estou na cidade de Serra na equipe do Tião Gomes com o Diego Siqueira. Diego, muito obrigado por receber aqui. Diego vai passar, é uma quimura a partir da profunda. Isso, da minha profunda. Vamos fazer. O adversário lá entrou, a lâmina é profunda. Na hora que eu estiver entrando, eu vou abraçar o braço dele, que está por cima. Abracei aqui, vou fazer a troca aqui agora. Meu braço esquerdo vai entrar por dentro, vou tirar o direito, segurei no pulso dele. Ele segurando na faixa ou não, dá para estourar. Meu joelho esquerdo lá, eu vou estar sentado em cima dele para fazer a base. Minha perna lá vai estar esticada. Agora vou fazer o que? Eu vou abrir a pegada dele aqui. Eu vim para cá e estourei na quimura. Excelente. De novo, entra aqui de novo. E se o cara esconder aqui? Mesmo escondendo, o objetivo dessa posição é essa pegada aqui. É a esgrima. A esgrima. Esgrimei esse braço aqui, já era, porque aqui eu já posso estourar para cá. Aí eu troco a pegada. Troquei a pegada, mesmo ele estando segurando lá, eu vou abrir a pegada dele aqui. Estourei para fora e abri a quimura. Você não vai direto na quimura? Não. Você primeiro estoura, depois você vai. Cara, muito legal. É, o detalhe ali realmente é... A pessoa vai ficar preocupada com a quimura. Né? Então o detalhe é estourado. Primeiro você se preocupa em estourar. Você fazendo aquela pegada, você fica só drenando a força dele. Poder menos esperar. Se você quiser ir direto para a quimura, o cara vai defender. Vai defender. Cara, Diego, muito obrigado. Estamos aqui com o Sr. Diego, faixa preta do Tião Gomes, para o BDJ Club Jiu Jitsu, muito além da terra. Para mais vídeos, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e siga o BDJ Club lá no Instagram também. Ah, e não se esqueça de ativar as notificações aqui no YouTube para ficar por dentro dos novos vídeos, dar aquela ajustada no seu jogo e conhecer as academias que a gente visita por aí. A gente se vê no próximo vídeo.